A educação é tratada como prioridade pela Prefeitura de Praia Grande. O município realiza obras para aumentar o atendimento em turmas de creche. Entre os serviços, destaque para ampliação da Escola Municipal João Batista Resine Alves, bairro Esmeralda, e também das obras de adaptação do prédio onde funcionava o Centro de Apoio à Família do Educando, CAF Sítio do Campo. A Escola Municipal João Batista Resine Alves será a unidade que mais ampliará o atendimento. Com o espaço construído, a Secretaria de Educação cria 358 novas vagas para creche. Já no antigo CAF Sítio do Campo, a Seduc precisou fazer adaptações na estrutura antiga e adequar o espaço para as necessidades das crianças com faixa etária de 0 a 3 anos. Com isso, foram criadas mais 230 vagas em creche. Legenda Adriana Zanotto